Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar o nosso tradicional boletim aí de mercado do boi, analisando o que está acontecendo com o mercado. É um momento interessante, principalmente por conta de uma demanda que está se aquecendo aí para as festas de final de ano, principalmente lá na ponta final para o consumidor. A gente tem também os frigoríficos dando ainda sequência nas compras e alongando as escalas de alguma forma aí para os próximos dias, até para o próximo ano, mas a gente tem uma tendência de preços firmes para o início de 2024. Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu Douglas? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de formação de preços no mercado. E já começo perguntando dessa expectativa de restinho de ano aí para os preços, Douglas. O que você acha que pode acontecer aí com o mercado? Olá, muito boa tarde meu amigo Alexandre, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente tem geralmente no final de ano um mercado um pouco mais truncado, mais travado. Na primeira porção de dezembro a gente viu que esse mercado estava um pouco mais aquecido. A indústria chegou a pagar os 245, 250 aqui em São Paulo, conseguiu sim dar um fôlego para as escalas. E de sexta-feira, quinta-feira, para hoje, para segunda-feira dessa semana, a gente viu que a indústria está um pouco mais fora dos negócios, o ritmo dos negócios está um pouco mais calmo, justamente porque essas escalas conseguiram alguma folga. Seja de grandes indústrias ou seja de médias indústrias, já estão fazendo dia 5, dia 10 de janeiro. Com isso os preços de balcão deram uma comodada e as tentativas de compra também estão mais frias. O mercado um pouco mais de lado nesse momento. A expectativa é que se essa fotografia for mantida, o mercado do Begurde em dezembro pode passar mais próximo de 245, 240, mas 245 é uma boa referência. Bom, a gente viu então a indústria se movimentando. Agora está na hora do varejo se movimentar também, Douglas. Qual que é a expectativa aí? Será que a gente pode ter uma demanda firme? Os preços da carne estão reagindo aí? Perfeito, ótima pergunta. Os preços da carne no atacado têm reagido, principalmente os cortes de traseiro, os cortes grill. Isso tem puxado as referências da carcaça no atacado. A gente está em uma segunda ou terceira semana de sustentação. Em alguns dias a gente tem visto alta. Todo esse clima quente tem favorecido o churrasco, as festividades. Isso tem ajudado a escoar parte da produção no mercado interno. A própria inflação um pouco mais comportada em 2023, no segundo semestre de 2023, ajuda também a saída dessa carne no mercado. A gente tem hoje uma carcaça de 16,45 em São Paulo. Ela vem de alta de 16,15, 16,20. Hoje 16,45. A gente acredita que essa tendência deve continuar pelo menos até a primeira semana de janeiro, que é aquele período em que o varejo repõe as gôndolas após as festividades. Mas, por enquanto, tem tido boa vazão. Era o esperado, mas a movimentação começou até um pouco mais cedo que o normal. Quando a gente compara com o 22 e 21, dezembro começou aquecido. Nossa expectativa é que nas próximas semanas também deve seguir nesse mesmo sentido. É uma movimentação basicamente de mercado interno ou temos exportação ainda influenciando, Douglas? É uma movimentação basicamente de mercado interno. Quando a gente olha para a exportação em dezembro, o ritmo está relativamente mais fraco. Quando a gente olha para janeiro, é esperado também. A China geralmente tira um pé em dezembro, janeiro, fevereiro. Começa a voltar um pouco mais ativa em março. A China é bem representativa, entre 50% e 60% do que a gente exporta vai para eles. Quando a gente olha numa média, num período. E o mercado interno fazendo a diferença agora. Vamos dar uma olhada para janeiro, com o mercado interno um pouco mais frio e a exportação para a China também relativamente calma quando vai ser o escoamento. Mas a foto que a gente tem nesse momento é um mercado interno bem forte, exportação um pouco mais de lado também já era esperado. Pois é, então temos aí uma demanda mais fraca para início do ano. Em contrapartida, o que a gente pode esperar da oferta, Douglas? A oferta para 2024 ainda há muita água passada debaixo da ponte, mas quando a gente olha aí para os abates de fêmeas e também para a questão climática, que influencia bastante a saída quando a gente olha para os passos, a gente viu que em 2023 a parcela de fêmeas abatidas no primeiro trimestre foi relativamente grande. Depois foi justamente ficando um pouco mais contido. A gente espera que esse movimento de abate de fêmeas seja relativamente menor no primeiro trimestre de 2024, quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2023 e a ausência de chuvas em algumas regiões, como os estados do centro-oeste, estados do norte, estados do nordeste, também pode dificultar uma saída que ocasiona uma pressão mais forte nessa saída de animais de pasto, saída de sapo. Então, possivelmente, janeiro tem se desenhado, pelo menos até o momento, como um mês em que pode haver menos pressão de venda de animais quando a gente olha para os anos anteriores. Ou seja, uma oferta menor em janeiro, que juntamente com uma demanda que não deve ser das melhores nesse período, deve fazer o que com o preço, Douglas? Manter o preço? Exato. Pode ser um ponto de equilíbrio, uma pressão de sapo menor, mas também com uma demanda relativamente mais contida. Por menos a foto que a gente tem nesse momento mostra algum equilíbrio aí na casa de 240, 245. Douglas, essa questão dos pastos, ela pode influenciar, então, pelo que eu entendi da sua resposta aí, nesse início de ano, principalmente por conta da redução de oferta. Os pastos não estão prontos, não conseguiram engordar os animais, enfim, e tem toda uma estratégia do próprio produtor de poder fazer a comercialização desse animal de pasto na melhor forma possível. Enfim, temos uma condição mais favorável, então, em relação à oferta. Quando que, de fato, essa oferta de pasto pode chegar no mercado, na sua opinião? Bom, essa oferta de pasto, o pecuarista não tem tanta pressa, não é aquele tomate pronto, aquele boi de confinamento, que há urgência para vender. Então, ele pode trabalhar, cadenciar cada vez mais, dependendo da dinâmica que ele tem de chuvas, entre janeiro, fevereiro, março, talvez até abril, até essa saída desses animais. Então, vai ser um ponto interessante de ver. os confinadores, os pecuaristas que têm aquele sistema intensivo não têm tanta flexibilidade, como o pecuarista extensivo de pasto, mas, até o momento, a gente vê que em dezembro a gente não tem muito boi de confinamento, janeiro também é bem ralo, mas que a oferta de saída de animais de pasto também está bem rala. Praticamente, em janeiro, início de fevereiro, ainda não tem se desenhado com um volume nesse sentido. Isso pode segurar um pouco mais essa saída de animais, e até postergar, sim, essa venda de animais durante a primeira metade do primeiro semestre de 2024. Mas, oferta mesmo desse animal de pasto, a gente já pode começar a perceber a partir de fevereiro, já ou precisa de mais tempo para engordar esses animais? Exato. Alguma região que não sofreu ainda com a seca, que tem uma condição de pasto mais adequada, geralmente fêmea já fica lisa um pouco mais cedo, possível ver alguma saída nesse sentido, sim. Tá. O Douglas, o que a gente tem ouvido falar, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, é a possibilidade dessa falta de pastagem impactar também na oferta de fêmeas. Ou seja, prejudica a prenhês, prejudica a fêmea, fica a prenhia, e, consequentemente, o descarte poderia ser maior aí nesse início do ano. Você vê essa possibilidade também? Bom, isso pode ser um fator, né? A condição, o score corporal das fêmeas influencia, sim, no nível de prenhês, né, que você vai ter no rebanho, mas eu acredito que quando a gente olha para um movimento global, um movimento mais generalizado, a margem da cria, né, a margem da cria e o descarte de fêmeas que ele já vem fazendo nos anos anteriores, que vai influenciar mais essa decisão dele vender ou não esses animais, né, a necessidade de fazer caixa, né, então seria mais esse ponto, é um ponto técnico importante, mas olhando para a questão mercadológica e olhando para uma visão mais macro, eu colocaria margem da cria, né? Está melhorando essa margem? Como? A margem da cria está melhorando? Está mais atrativa? A gente passa para um momento em que o pecuarista já vendeu mais fêmeas, né, Outro ponto também, ele passou agosto, julho, setembro, um estoque cheio na fazenda, porque esse momento era justamente onde os preços não estavam tão interessantes, né, mas pode ser um fator a mais, por exemplo, se a gente tiver uma condição melhor de chuvas, né, e um preço melhor também, acho que pode favorecer, não só essa questão técnica, mas favorecer esse pecuarista ali via um pouco mais da fazenda. Quando a gente olha a segunda porção de 2023, o pecuarista não teve preços incentivadores aí em julho, agosto, setembro, né, e caso a gente tenha uma melhora das condições da pastagem, e o preço também relativamente melhor, ele pode optar por vender esses animais, né, ele passou metade de 2023 com o estoque carregado na fazenda, justamente porque os preços não eram incentivadores. Muito bem. Douglas Coelho, seu recado para o pecuarista que está ouvindo a gente agora, o que ele tem que fazer, o que é uma boa estratégia, enfim, como se planejar para esse início de ano? Bom, perfeito, acho que 2023 já está no final, a gente tem duas semanas para acabar, não tem muita coisa para fazer, nesse momento, acho que o melhor que ele pode fazer é colocar tudo o que ele fez em 2023 na ponta do lápis, ver os erros e acertos, o principal de tudo, quando a gente olha para as ferramentas de proteção de preço, é ter o custo de produção, se ele não tem esse custo de produção afiado, talvez uma lição de casa, é fazer esse custo de produção na ponta do lápis, ter a certeza do que ele pode fazer para garantir as margens deles olhando para 2024, é ter uma assessoria de confiança, ter um assessor que tem experiência no mercado e usar cada vez mais as ferramentas de proteção de preço na B3, a gente vê que o pecuarista que está fora do mercado cada vez mais vem olhando mais para o seguro de preço mínimo, que é a PUT, que não deixa de ser uma operação conservadora, a gente não está recomendando nada aqui, mas sim apresentando, aquele pecuarista que talvez venha fazendo a mesma coisa que ele fez como as gerações anteriores, aquela pecuária um pouco mais tradicional, se você olhar para um seguro de preço mínimo, não deixa de ser conservador, mas mesmo assim você terceiriza esse risco de mercado para as ferramentas da B3, então focar no que ele sabe fazer de melhor, que é produzir carne de qualidade, com bom preço, mas também proteger as margens dele para ele conseguir colocar a cabeça no travesseiro e passar mais um ano na atividade pela tangente, passar bem 2024 nessa atividade. Boa. Douglas Coelho, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa reta final do ano, nossos agradecimentos a você, a toda a equipe aí da Radar Investimentos que vocês estiveram junto com a gente ao longo de 2023, um grande Natal, um próspero ano novo para você, para toda a equipe, enfim, e que a gente possa em 2024 estar voltando aqui para contar um pouquinho mais sobre esse mercado do boi, que tem sido desafiador, foi desafiador nesse ano de 2023 e está prometendo aí uma, não sei se melhora, mas pelo menos, menos preocupação aí para o produtor, tomara que seja assim em 2024. A gente agradece muito a parceria de sempre, viu Douglas? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, mais um ano com vocês, Alexander, aproveito também para desejar muita paz, saúde, momentos felizes com a família, muita força, força de vontade para 2024, para a gente fazer um ano melhor do que 2023. Esse mercado é bem dinâmico, cada dia um capítulo diferente, mas a gente está firme aqui com saúde, com boa vontade e vamos para cima, conta com todo o time da Radar Investimentos. Valeu Douglas, grande abraço. Está aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo, o mercado do boi gordo sem grandes novidades para essa reta final do ano, a não ser o fato de estar agora na fase do varejo. Como vai ser o consumo? Será que o consumidor brasileiro vai dar conta de diminuir os estoques que foram feitos desde o início do mês? Será que os frigoríficos nessa estratégia de alongar as escalas até o início de janeiro já estão pensando numa possibilidade de esvaziamento de estoque rápido? Enfim, o que a gente pode esperar para o início de 2024? O Douglas acha que, apesar de uma demanda mais contida, tanto no mercado interno como é tradicional acontecer nos primeiros meses do ano, quanto da exportação, que também, por falta da China, tem de diminuir entre janeiro e fevereiro, apesar disso poder se repetir ao longo desse início de 2024, temos também a possibilidade de ter uma oferta mais contida, seja pela estratégia do próprio pecuarista de reter esse animal, esperar por melhores preços, evitar uma concentração de oferta logo no começo, seja por conta do atraso dos pastos e, consequentemente, do atraso de animais prontos para serem abatidos aí, principalmente nesse primeiro mês de janeiro. Então, fica a dica aí para você, preste atenção no que pode acontecer nesse primeiro mês e, aparentemente, a gente tem aí condições de uma estabilidade nos preços sem grandes variações aí pela análise do Douglas Coelho. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, mercado futuro em São Paulo, que hoje trabalham da seguinte forma. Dezembro, R$247,25, caindo 0,7%. Janeiro, R$246,00, queda de 0,89%. A mesma queda para fevereiro que ficou em R$245,00, que trabalha no atual patamar de R$245,00. E o março, R$243,10, recuando 0,28%, lembrando que o mercado da B3 lá em São Paulo ainda está em andamento. O indicador CPEA de ontem fechou a R$250,35, com uma leve alta de 0,48%. São os números que a gente tem nesse momento do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. A K ça Magnè Pérez do a CREA 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 Obrigado.